Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa morada, sejam muito bem-vindas ao nosso primeiro episódio do Invento Pelas de 2022. Meu nome é Juliana Mendonça e acabo 15 dias sobre mulheres maravilhosas que dividem conosco suas histórias e dão dicas fantásticas de negócio. Então, fica aí com a gente até o final, porque vale a pena. Gente, eu queria pedir a compreensão de vocês desses episódios hoje, porque eu não estou nas minhas condições normais de gravar sala, que é o seguinte, com as chuvas do início do áudio de Minas, a estrada caiu e a ferrovia fechou, então eu tive que ficar em BH. Mas, como eu queria muito gravar esse episódio, eu tive que ir para o espaço público, então se tivermos interrupções, falhas de som, qualquer coisa desse tipo, eu tento ajeitar depois e se não der, vai assim mesmo. Bom, mas eu começo, então, com o desejo de um 2022 de muita prosperidade para todos, um ano de muito aprendizado, superação, planejamento de metas cumpridas, objetivos alcançados e vários novos negócios. Bom, antes de começar, eu aproveito para lembrar vocês, que já assistem no YouTube ou nos escutam, que o podcast está disponível nos principais agregadores. Vocês podem escutar por onde preferirem. Mas eu peço encarecidamente que deem uma chance ao Aurelo. Não custa nada, gente. É uma plataforma linda, brasileira, que valoriza e monetiza o trabalho dessa podcast que nos fala e de vários outros podcast super competentes, é claro. E cada vez que o episódio toca por lá, eu recebo os meus três centavos e você me remunera. Sem precisar desembolsar nada para isso. É só baixar o aplicativo e se cadastrar. E pelo Aurelo, você também pode apoiar o podcast por valor e a frequência que quiser. Então dá uma olhadinha lá, vai. Você pode querer me fazer feliz hoje. Mas chega de recado, que hoje temos que falar de planejamento para 2022. Mais alguém está desesperado? Precisando se organizar? Gente, esse ano já começou há um tempão e eu estou doidinha aqui, precisando planejar minhas finanças. Então, eu resolvi aproveitar a gravação desse episódio e aprender um pouco mais sobre o planejamento financeiro. E já deixar tudo pronto para o resto do ano. Será que eu vou conseguir? Bom, mas para falar para a gente sobre planejamento, eu convidei uma mentora de negócios, organização e finanças que traz muita positividade para a gente e para os nossos negócios. É a Carol Tavares Malta. Ela é formada em administração de empresas e especialista em planejamento e execução estratégica. Ela oferece mentorias, cursos e ainda dá muitas aulas gratuitas do perfil dela lá no Instagram. Ela acredita que com positividade e planejamento, qualquer sonho é possível. E agora é ela que vai explicar melhor essa história para a gente. Olá, Carol! Tudo bem com você? Oi, beleza, Ju! Tudo jóia! Seja muito bem-vinda ao nosso espaço aqui de negócios, de inspiração, de dicas, de trocas, de experiências. Obrigada! Fiquei muito, muito, muito feliz com o convite, de verdade. Ai, que bom! Que ótimo! Bom, eu já estou te seguindo há um tempo, né? Estava até te falando, que já acho que eu estou íntima já. Dei um pouquinho mais sobre você. Mas agora conta um pouco mais de você. Conta mais da sua trajetória para os nossos ouvintes. Então, gente, eu sou a Carol Tavares, né? Eu sou mentora de planejamento e finanças para mulheres empreendedoras. E assim, até eu chegar nesse nível de me apresentar como eu me apresento hoje, mudou um pouquinho, né? Sou mãe da Henrique, que eu não era também quando comecei a empreender. E aí, assim, eu abri a minha empresa em 2020, né? Eu saí da CLT no final de 2019, e aí eu fiz essa transição, aquele negócio, né? Eu já estava sentindo que eu queria ter uma coisa minha, sabe? Não, eu preciso ter uma coisa minha, tem que ser mais que isso, tem que ser mais que isso. A gente escuta, às vezes, muitas pessoas falando que... Ai, gente, é assim. Trabalho assim mesmo, né? Trabalho não é para você ser feliz, é para você trabalhar. Eu ficava, não, cara, não dá. E o que você fazia antes? Então, a última empresa que eu trabalhei, eu trabalhava com logística. E aí, eu trabalhava com logística de uma forma muito ampla. Então, eu trabalhava com planejamento de estoque, precificação, importação, exportação. E aí, trabalhei também um tempo na controladoria, né? Cuidando da parte financeira, de planejamento, orçamento, essas coisas todas. E fui só juntando bagagem. Só juntando bagagem. Eu trabalho desde muito cedo, né? Eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade. Eu tinha. Eu fazia parte do grupo de teatro aqui. E aí, a prefeitura chamou a gente para poder vestir uns bonecos e fazer a divulgação da história da cidade nas escolas. Você está entendendo? Então, eu tinha 14 anos. Eu vestia uma cabeça de abóbora. Gente, isso é uma verdade. Eu falso que vocês não acreditam. Eu era contagista. Eu vestia a cabeça de abóbora. Bem grande. Entendeu? Eu estava com calor. Duas infernas. E ia para as escolas para poder fazer, né? E ficava lá, sacudindo, não sei o quê. Amanhã... Entendeu? Ótimo. Ótimo. Foi quando eu comecei. E aí, assim, desde que eu comecei a trabalhar, que eu controlo o meu dinheiro. Porque eu já passei muita dificuldade financeira na minha família, com os meus pais, sabe? Os meus pais, eles sempre foram daqueles que, assim, a gente vive tudo junto. Eu tenho um irmão. Então, nós quatro, a gente sempre viveu tudo muito junto. Então, às vezes, os pais querem proteger os filhos, né? Das dificuldades. E aí, acabam escondendo o que está realmente acontecendo na situação da família. E os meus pais nunca foram assim, né? Então, a nossa situação financeira é essa. E eles nunca foram muito de gastar à toa, mas eles também nunca foram planejados. Então, eu já passei muito perrengue financeiro em família, sabe? Então, eu colocava na minha cabeça que, gente, dinheiro é um negócio difícil de ganhar. Era essa a sensação que eu tinha. Olha, só te explicar que eu vou ficar de máscara aqui, tá? Só ficar muito doido, vai conhecer minha vida. Porque hoje estou num espaço diferente aqui, num espaço público. Então, mas aí eu vou tirando para falar. Eu vou tirando para falar, tá bom? Mas está dando para isso. Desculpa, desculpa. Continuando. E aí, o que acontece? Eu tinha na minha cabeça... Qual que era a impressão que eu tinha? Dinheiro é um negócio muito difícil de ganhar. Muito difícil. Então, o dinheiro que eu ganhar, eu tenho que saber o que fazer com ele. Senão, eu não vou conquistar nada na minha vida. Sabe? Então, aí eu fui e comecei assim. A minha relação com o dinheiro. E aí, eu anotava num bloquinho. Era um bloquinho de papel, assim, que eu tinha, que era cor de rosa. E eu anotava no papel, sabe? Todas as minhas despesas e tudo. Aquela coisa toda. E assim, eu fui começando, né? Controlar o dinheiro. E aí, fui e entrei na faculdade de administração. Tentei três anos para entrar. Porque eu precisava entrar de graça. Porque meus pais não tinham a menor condição de pagar uma faculdade para mim. Então, eu coloquei na minha cabeça. Preciso entrar de... Tem que ser de graça. Então, eu tentei três anos até eu realmente conseguir lá uma bolsa de 100% na PUC. Fiz administração de empresas. E aí, eu vi que realmente eu gostava do macro, sabe? Então, eu fiz a faculdade de administração, que acaba para muitas pessoas sendo uma opção para quem não sabe o que quer fazer, né? Eu fiz consciente do que eu queria fazer, sabe? Eu gostava da gestão, de entender como funciona cada pecinha. Se isso aqui acontece, se isso aqui na empresa, nesse lugar, o que vai acontecer com esse pedacinho aqui, sabe? Como que as coisas funcionam. Então, eu gostava muito dessa visão. E aí, fui. Fui trabalhando em uma empresa. Trabalhei em várias empresas, né? Eu tinha muito na minha cabeça que, pô, eu preciso me formar. Eu preciso me formar e tal. Então, ainda mais porque eu tinha bolsa, né? Então, eu ficava assim, a prioridade é a faculdade. Mas eu também não posso ficar sem trabalhar, porque meus pais não conseguem, não têm condições de me bancar. Então, eu saía de um emprego, aí ia para outro emprego e trabalhei em várias empresas. Aí, até eu caí nessa última empresa, porque por sete anos, que aí eu trabalhei. Aí, eu assumi. Eu cresci lá dentro. Assumi cargo de liderança, né? Cheguei a liderar 14 pessoas numa equipe. E aí, adquiri uma experiência, uma bagagem também muito mais completa de várias coisas, sabe? Mas aí, eu cheguei à conclusão de que não era mais para mim. Eu já estava naquela assim, gente, não dá. O maior sonho da minha vida sempre foi ser mãe. Sempre. 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 Gente, o maior sonho que você quer para a sua vida. Escolhe uma coisa. Eu quero ser mãe. E aí, o que acontece? Eu casei em 2018. E eu não me via sendo mãe, sabe? Trabalhando de 8 às 18, numa empresa. Eu ficava assim, cara, eu não me vejo. Sei que muitas pessoas, muitas mulheres fazem isso hoje, né, Ju? Só que eu não conseguia me enxergar naquela realidade, sabe? Então, eu casei em 2018 e tudo. E aí, eu fiquei naquela, né? O que eu vou fazer da minha vida e tal? E aí, acabou tendo uma reestruturação na empresa. E nessa reestruturação, eles fizeram o meu desligamento, que para mim foi a glória, entendeu? Porque aí... Aquele empurrãozinho, né? Que você precisava... Eu tive dinheiro do acerto, né? Para poder... Sete anos de empresa, para poder segurar a onda até a minha empresa conseguir pegar um fôlego. Aí, eu fui dar consultorias. E eu dava consultoria nesse modelo tradicional de consultoria que a gente conhece, sabe? O consultor vai na empresa, tal, tal, tal. E aí, veio a pandemia. Isso foi final de 2019. É que quando eu estava vazio aqui, estava perto de mim, não tem ninguém perto, aí eu dou uma tiradinha, assim, tal. Mas aí, o povo fica passando aí. E aí, eu fui... Isso foi no final de 2019 que eu saí da empresa, no final de novembro. E comecei a dar consultorias assim, né? Vou começar a dar consultorias e tal, mas, cara, não sei. Não é bem isso. E aí, veio a pandemia, em março. No ano que veio a pandemia, aí eu descobri o digital. Eu entrei numa mentoria de marketing. E aí, lá, eu fui conhecendo pessoas, e conhecendo pessoas, e conhecendo o digital. E aí, conhecendo mentoria. Porque eu... Eu tinha na minha cabeça a consultoria. E aí, quando eu conheci o mundo de mentoria, eu falei... Caraca, Liza! Eu quero fazer isso! E aí, eu fui reestruturando, né? O meu negócio, até ele chegar no modelo que ele está hoje. É o que eu falo muito com as minhas alunas. Não adianta você querer chegar num kit de produtos perfeito, chegar num formato perfeito, antes de você começar. Porque esse formato, você vai aprender ele na prática. Né? À medida que você vai aplicando mesmo com o seu cliente, e tendo o retorno do seu cliente também, pra entender o que funciona, o que não funciona. Mas aí, resumidamente, foi isso. Cheguei e estou aqui. Nessa loucura aí de empreender, e agora maternar junto, né? Aham. Isso é um grande desafio, tá? Não é pouco, não. É uma questão mais complicada que a empresa. Mas vamos lá, então. Passando pra essa parte prática. Né? As práticas de planejamento, de finança. Se eu fosse começar a me planejar agora, assim, quase fevereiro, né? Como que eu faço o planejamento pro ano inteiro? É possível? É possível fazer isso? Eu sei, mas como? Como que eu posso me organizar pra isso? Primeira coisa, objetivos. O que que as pessoas precisam entender, Ju? Eu, como falo muito de planejamento, já escutei várias vezes, né? O comentário que a gente sabe. Ai, mas não adianta nada planejar e não executar. Claro. Não adianta mesmo. Na verdade, se você tá planejando, não está executando, você tá perdendo seu tempo. Entende? Então, o que acontece? Eu acho que a parte mais difícil é executar. Eu, pra planejar, eu sou uma beleza. Quer que eu mostro meus planejos, meus papéis, meus post-its lindos, mas e pra executar? Me perco, apago o fogo, o bimbolo, e aí, é o caos. Tá muito no campo das ideias ainda, né? O que acontece? A gente se planeja para executar, tá? Então, a gente planeja pra executar. Não existe a gente planejar sem executar. A gente tem que executar, senão, né? É o que eu falo sempre. Você não prepara uma massa de bolo e deixa ela em cima do fogão. Você tem que botar no forno, senão você não quer comer o bolo. Botar no forno, acompanhar o tempo, Exatamente. Então, como que a gente faz? A gente começa sempre pelos sonhos. Todo planejamento começa pelo sonho, né? Porque se a gente planeja para executar e a gente executa pra ter o resultado, a primeira coisa que você tem que saber é qual resultado você quer alcançar. Então, tanto na vida quanto no negócio, a gente precisa pensar no objetivo. Quais são os objetivos? O que você quer fazer? Entende? E aí, esses objetivos, você vai escrever mesmo. E escrevendo esses objetivos, você vai colocar duas informações importantes sobre ele. Qual que é a prioridade daquele objetivo pra você ou pro seu negócio? E quanto que ele custa? Vou anotar, vou anotar. Eu sei que depois eu vou escutar de novo, mas já vou anotar de uma vez. Depois eu só conferida. Pode falar. Então é isso. Já percebeu meu bloquinho. Tá aqui. Isso aí. Duas coisas que eu tenho que fazer. Prioridade de cada objetivo. E quanto que ele custa? Porque isso vai conseguir te orientar na hora de definir o que você faz primeiro. Porque nem sempre a gente vai conseguir fazer tudo que a gente quer no tempo que a gente quer. É vida real. O que eu falo? Tudo que eu passei na minha vida em termos de dificuldade financeira, isso me ajuda numa coisa muito importante. Eu faço com muito dinheiro, mas eu faço com pouco dinheiro também. Entende? Então eu consigo fazer as coisas acontecerem se eu tiver muito dinheiro na mão, mas eu também consigo fazê-las acontecerem se eu tiver pouco dinheiro na mão. Como? Planejamento. Entendeu? Me planejando, me organizando. E aí, o que que acontece? A diferença vai ser o tempo. Porque quando a gente tem uma disponibilidade alta de dinheiro, tem muito dinheiro, é mais fácil, né, Brasil? Agora, se eu tenho pouco dinheiro... Se não planejar tanto... É, o dinheiro vai embora também e você não realiza nada. É, é. Então, assim, o que que acontece? Quando você tem pouco dinheiro, talvez as coisas não vão acontecer no tempo que você gostaria, mas não quer dizer que elas não vão acontecer. O que que eu falo, Ju? Com positividade e planejamento, qualquer sonho é possível. E quando eu falo de positividade, não é aquela positividade de você... Uhul, eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Ai, tá caindo a casa aqui, tá tudo bem. De jeito nenhum, gente. Se tá caindo a casa, tá caindo a casa. Meu Deus do céu, perrou. A casa tá caindo. Só que o que acontece? Positividade, se você buscar no dicionário, é essa definição que tá lá. A positividade, ela é a disposição de construir alguma coisa. Então, quando eu falo de positividade, eu tô falando da sua disposição de fazer acontecer. Entende? Então, quando você tem essa disposição e quando você se planeja, se organiza, tem nada que você não possa alcançar. Nada. Eu sou o tipo de pessoa, assim, eu não sei se... Você já leu aquele livro Mindset? Não. Não. É um livro muito legal e ele fala disso, sabe? Se alguém... Só Mindset? Mindset. Eu esqueci o nome da autora. Ah, depois eu procuro. E aí, o que acontece? Ela fala muito isso, sabe? E eu me identifiquei porque eu sempre acreditei muito nisso. Ô, Ju, pra mim, se uma pessoa no mundo fez determinada coisa, é porque aquela determinada coisa é possível de ser feita. Se ela é possível, qualquer um consegue fazer. Quer dizer que vai ser fácil? Não necessariamente, né? O que eu falo? Ah, é aquele povo lá de corrida, sabe? Aquele povo atleta. Aquele povo de corrida e tudo mais. Que tem um físico que ajuda, que favorece e tudo mais. Aqueles caras que fazem recordes e tudo mais. Eu, se aquele cara conseguiu, você pode ter certeza que quem quiser consegue. Só que, você vai precisar de um esforço. você vai precisar passar pelo processo. Né? E pode ser que aquele cara tenha facilidades que você não tenha. E talvez o seu esforço pra chegar onde ele chegou tenha que ser maior. Mas não tem nada que diga que você não vai conseguir chegar lá. Igual, por exemplo, a Sandy. Você sabe que um dos meus objetivos com o podcast era esse? Eu queria contar essas histórias e mostrar pras pessoas, sabe? História de gente assim, gente como a gente. Sabe? Gente, que beleza, que vai, que faz. Pode até não, tá ralando, tá ralando, tá ralando. Se as pessoas estão aqui contando a história e falando que é possível que dá, sabe? Pô, é isso. A gente tem que parar com aquele negócio de falar assim, ah, não, mas ela tem isso, por isso que ela consegue. Gente, que desculpa esfarrapada. Entendeu? Cara, o que ela tem de facilidade, que bom pra ela. Você tem outras facilidades, você tem outras habilidades, entendeu? Então, é o que eu falo, tipo, a Sandy. Gente, a Sandy canta super maravilhamente bem. Não tem dúvidas, ela estudou muito, mas não tem dúvidas de que ela nasceu com um dom, ok? E o fato dela ter nascido com esse dom encurta um pouco o caminho dela? Claro. Mas quer dizer que eu, por exemplo, se eu quiser, não vou conseguir cantar no mesmo nível de qualidade que ela? Claro que vou. Só que talvez não ter nascido com essa... Ter nascido eu vou ter que se escutar. Ela é uma ativista também. Ela tem um caminho mais que eu tenho de boas facilidades. Exatamente. Então, tipo assim, pode ser que eu precise estudar mais, né? Eu vou precisar correr mais atrás, eu vou precisar me esforçar mais. Pode ser. Mas não quer dizer que eu não vou conseguir, que é impossível pra mim chegar nesse lugar, sabe? Então, a gente precisa saber que se uma pessoa fez, não é impossível mais. E se não é impossível, você pode fazer, se você quiser. é algo que você quer, então você consegue fazer. Tem positividade e planejamento. Entendeu? E quando eu tinha... Legal. Eu amo a Disney. Amo. Amo a Disney. Eu sou aquela pessoa que canta todos os filmes, os filmes, sabe? Que não sei o quê. E ao mesmo tempo, eu admiro demais a Disney como empresa. Porque pra mim, aquilo ali é um modelo de excelência. O que eles fazem. se a Disney cobrar mil reais por ingresso, ela lota os parques. Se ela cobrar cinco mil reais por ingresso, ela lota os parques. Entende? Ela consegue agregar tanto valor na experiência que ela traz pro cliente, que é um, assim, um modelo surreal. Entendeu? E eu sempre tive o sonho de conhecer a Disney. Eu tinha esse sonho desde meus 15 anos de idade. 15 anos de idade, trabalhando com a Cristina na cabeça de abóbora, vendo os pais passarem dificuldade financeira. Entendeu? E naquela época, 15 anos, isso é 16 anos atrás, quase 17 anos atrás. 15 anos de idade, não era fácil ir pra fora do país igual é hoje. Então, eu tinha todos os fatores que falavam pra mim, assim, minha filha, esse é um sonho que não é pra você, querida. Né? Mas, assim, eu tinha na minha cabeça que eu ia conhecer a Disney. E aí, eu fui direcionando a minha vida, não era o único objetivo que eu tinha, tinha vários outros, claro. E eu conheci a Disney com 29 anos. Não, com 29 anos não. Com 29 anos, é. Em 2019, eu tinha um ano de casada. A gente foi comemorar nosso aniversário de casada na Disney. fui pra Disney, eu fiquei 13 dias lá, eu tirei foto com todas as princesas, eu comprei a Arquim de não sei quantos dólares da Minnie que tinha lá no negócio, entendeu? Eu fiz tudo o que eu tinha que fazer, eu fui em todos os parques mais de uma vez, entendeu? Eu demorei 14 anos pra realizar esse sonho, mas eu realizei. E eu realizei do jeito que eu queria, entende? Com planejamento. Sim. Então, as pessoas precisam entender que tá muito mais relacionadas a você saber como gastar o seu dinheiro do que com o quanto você ganha. Porque se você sabe como gastar o que você ganha, o tanto que você ganha deixa de ser tão importante. Você faz com muito e faz com pouco. Sim. Entendeu? Sim, entendi. E, tem alguma coisa, tem alguma ferramenta específica que a gente possa usar pra facilitar isso? Não, eu gosto de planilhas, eu gosto de planilhas. O que que acontece, Ju? Você vai falar pra mim assim, ai, mas tem jeito de fazer o planejamento sem você usar o planejamento financeiro, sem usar uma planilha? Claro que tem. Por muito tempo eu fiz no bloquinho de papel. Entendeu? Mas a planilha, ela te dá uma visão pra frente muito interessante. Sem contar que você consegue colocar pra ela fazer cálculos pra você. Né? Você não precisa fazer contas na mão. Então, assim, ai, Carol, eu não sei investir no Excel. Gente, tem. Eu, tem várias planilhas por aí que você compra com preço super acessível. Tem algumas que são até gratuitas, mas eu, por exemplo, tenho um box de planilhas, entendeu? Que eu disponibilizo justamente que fica bem mais barato que fazer uma mentoria. Nem sempre as pessoas têm condição de fazer, né? Naquele momento. Pra você ter acesso a essas ferramentas. E sabe uma ferramenta muito legal que te ajuda quando você tá começando a montar o seu planejamento? Ah, sim. Post-it. Post-it é legal demais pra você organizar as suas ideias. Então, assim, você vai começar o seu planejamento pelos sonhos, né? Pelos objetivos. Então, vai escrevendo um post-it, faz um mural. Sabe por quê? Isso vai fazer parte do seu processo de executar. Porque nós somos muito visuais. Entende? A gente agora adora adora ticar alguma coisa. Não é gostoso? delícia. Então, você escreveu um monte de quadradinho de treino que você tem pra fazer no dia e depois chegar no dia e sair e fazer assim. Ah, gente. Essa sensação é maravilhosa. Nossa, rendeu demais. Rendeu demais. Pode ser que você tenha sido coisa super simples. Pode ser, né? Beber água, tomar banheiro, tomar banheiro. Eu também, gente. Eu só, irmão, o que eu faço. Brilhei. Final de semana, a gente faz isso aqui em casa. A gente tem um quadro branco aqui que a gente coloca tudo que a gente tem que resolver no final de semana. E aí, eu coloco essas coisas, sabe? Tipo, almoço, fazer almoço. Claro que eu vou fazer almoço, entendeu? Não vou deixar de fazer almoço. Mas a gente coloca porque a gente tem o prazer de ticar, entendeu? Então, assim, é legal você usar esses recursos visuais porque eles vão te motivar. Então, você vai colocar os seus objetivos e aí você vai ver lá quanto custa e qual que é a prioridade que você tem dentro de cada objetivo, certo? pra você e pro seu negócio. E aí, depois, você vai pegar esses objetivos pra você realizar esse objetivo e você vai quebrando ele em tarefas. Isso vai te ajudar a executar. Então, olha só, quando a gente tá falando de planejamento financeiro, primeiro você vai colocar seus objetivos. Todo planejamento começa pelo objetivo. Depois que você escrever os seus objetivos, você vai ter que escrever os seus gastos mensais. Porque você tem que saber quanto custa a sua vida por mês pra você saber do quanto que você ganha e quanto que vai sobrar pra você direcionar pros seus objetivos. Entende? Então, você precisa ver quanto você gasta. E aí, Ju, qual que é o negócio? Por que que muitas pessoas ficam com o planejamento financeiro furado? Tá? Primeira coisa, gastos variáveis, sabe? Tipo, energia elétrica, você não sabe quanto vai vir. A pessoa acha que controlar gasto é só ela notar o que ela tem de fixo. Que ela já sabe quanto vai vir. Tá, mas você vai ter vários outros gastos que você ainda não sabe quanto vai vir. E aí, como que você faz com esses gastos? Cotas. Você vai definir cotas. Por exemplo, você tem energia elétrica. Energia elétrica é um gasto que você sabe que vai acontecer, mas você não sabe necessariamente quanto vai ser. Certo? Porque ela varia de acordo com o consumo. Só que você tem uma média ali do seu consumo. Então, o que que você vai fazer? Faz uma média e coloca um pouquinho pra mais. Então, se na média deu, por exemplo, 170 reais, 180 reais, coloca 200 na cota. O que que eu falo? Se você tem 100 reais pra pagar uma conta, se ela vier 90 reais, você paga. Mas se ela vier 110, você não paga. Entende? Então, qual que é um segredo muito importante? Coloca uma margem de segurança nos seus gastos. Não é pra distorcer tal os gastos. Se a média é 180, 170, você não vai colocar 300 reais, né? Que dificilmente ela vai vir 300 reais. Mas coloca 200, porque aí você vai criando uma margem de segurança dentro do seu planejamento financeiro. Entendeu? E aí, você tem aqueles gastos que além de não saber quanto vai ser, você não sabe se vai ter. Tipo, remédio. Então, tem remédio que você consome todos os meses, tá? Sei lá, algum remédio fixo que você toma, tipo anticoncepcional, algum remédio controlado, alguma coisa assim. Ok? Só que, e se você ficar doente? Se você pegar uma gripe, uma sinusite, você vai ter que tomar antibiótico. Você vai fazer o exame, né? Então, o que que você faz? Cotas. Ah, Carol, mas eu não tenho nem ideia. Cara, se você não tiver o mínimo de ideia, chuta um valor e aí você vai calibrando essa cota. À medida que os meses forem passando, você vai ajustando. É uma reserva? É uma reservinha que eu deixo ali? Na verdade, a gente tá falando de você montar o planejamento financeiro, ou seja, eu não tô nem mexendo no dinheiro ainda. Eu tô programando como que eu vou mexer no dinheiro. Pois é, então aí essa cota é a reservinha imaginária ainda. Você vai deixar ali, se acontecer isso, tem essa reservinha. Isso, só que ela é por mês. Então, se dentro daquele mês você não gastou com aquilo, o dinheiro sobrou. E aí, se o dinheiro sobrou, você pode direcionar pra algum outro imprevisto, se ele tiver, se acontecer, se pode acontecer, ou você pode direcionar pra algum objetivo e, de repente, conseguir realizar algum dos seus objetivos mais rápido do que você pensava que ia conseguir realizar, entendeu? Então, você coloca essas cotas. Ô, Ju, sabe uma coisa que eu vou te falar? 99,9%, meu Deus do céu, eu acho que dá pra falar 100%, tá? Eu não falo 100% porque a cabeça é meio ruim, mas praticamente todas as minhas alunas e mentoradas já passaram por mim, não coloca no planejamento financeiro gasto com presente. Aqui, todo mundo tem aquelas pessoas que você costuma dar presente em todas as datas comemorativas. Sei lá, seu pai, sua mãe, seu irmão, seu solto, só só. Entendeu? Essas pessoas, todo aniversário você dá um presentinho, todo Natal você dá presente, dia das mães, dia dos pais, certo? E olha só que maravilhoso, essas coisas tem datas. Você sabe o mês que você vai gastar. Então, você consegue planejar esses gastos. Entendeu? Eles não precisam ser imprevistos. Então, se eu tenho, por exemplo, minha sogra faz aniversário em abril, então eu tenho lá quanto de que eu vou gastar com presente, aí você vai definir o valor que você quer gastar com presente. Importante é se manter dentro da cota, ok? Se não também, não adianta. Colocar a cota de 100, gastar 150, realmente não dá. Não sei lá, coloca 100 reais. Então, eu lanço 100 reais lá de previsão de gasto em abril, lanço lá 50 reais, sei lá, de presente dia das mães e Natal. Sabe? Você consegue saber quais meses que isso vai acontecer. Aí você lança 100, pega 50 emprestado no mês seguinte, aí vai gastar 150, aí no mês seguinte você pega mais. E o planejo super bem, né? O planejo não, o planejo. Eu executo sim. Não, mas o que tem? Já pega 50, depois do mês que vem eu tiro 50, aí só que você pega mais 30, aí depois... Só que o mês que vem o dinheiro não entrou ainda, não é verdade? Então vai, começa com a dívida. Entende? Então você precisa ter o controle dos seus gastos mensais, porque quando você recebe o seu dinheiro, você tem que pegar esse dinheiro e dividir entre o seu custo de vida, os seus gastos mensais, e entre os seus objetivos. Entende? O que a gente precisa inverter? O pensamento que o brasileiro tem a gente precisa tentar inverter. Você quer fazer uma viagem? A gente tenta fugir, mas o Maomé não vai. Aí a montanha veio até Maomé. Né? Né? O meu só não tá aqui porque não anda. Ai, que delícia. É uma delícia. Ai, minha turminha invadindo aqui. Como assim, vai lá, turminha. Vai lá comer um pão de queijo. A gente acabou estindo. Ah, então tá. Vai lá que daqui a pouco eu tô... Tá, então lancha de novo. Vai lá. Não, não. A Maomé não nem tem mais dinheiro. Tem sim, tem sim. Eu deixei lá. Vai lá. Mas eu não quero mais. Então tá, só espera lá que eu já vou. Tá bem? Tá lá, Maomé. Tá linda. Cheirosa. Ai, minha turminha. Tá bem que aí você pode conversar, brincar com a Gabi. Deixa lá. Ai, gente. Eu tô doida pra ver eu sair andando assim. É, né? Sei. Aí depois que eu tô com saudade. Vai lá, turma. Mas essa independência é muito boa. Essa independência é... Nossa senhora. Essas são deles. Já tá no banho. Já tá... Por mais que esteja com a babá emprestada, que é a babá da minha sobrinha, mas ajuda. Mas desculpa, gente. Desculpa. Eu não importo, não, né? Eu te falo que é assim. Aconteceu, vai acontecer. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Mãe empreendedora é assim em Brasil, tá? Com o meu neném chorando. Daqui a pouco não custa, tá? É. Não, eu tô aqui. Improvisa lugar, improvisa equipamento, improvisa tudo. Mas tem que fazer acontecer. Aí. E a pessoa fala que não executa, gente. Como assim não executa? Executa. Eu tô melhorando. Tô melhorando. Eu executo assim, abacalhado. Eu executo embalado. É mais divertido, sabe? Com emoção. Isso aí, com emoção. É muito melhor. E eu já me perdi. Olha, os dois chegaram e me perdiram. O que você tá falando? Você tá falando de gastos. Ah, tá. Gastos. Ah, eu tava falando de inverter o pensamento. O que que a gente pensa? Você quer fazer uma viagem no final do ano. Aí, o que que você faz? Você espera chegar no final do ano, compra a viagem e parcela pra frente. Minha, o tal do parcelar me mata. Eu chego na loja e me pergunto isso. Quer dividir? Paga a filha pra minha filha. Vai chegar meu aniversário e vou querer comprar o presente pra mim mesma e vou estar pagando esse negócio ainda. Não. Eu parcelo, não. Não parcelo. Antes eu parcelava. Tentava fazer conta do que que valia mais a pena, sabe? Deixar o dinheiro, parcelar. Aquelas coisas que a gente aprende na teoria. Falei, não. Depois a tívida só vai aumentar. O que que acontece? Não tem problema parcelar, mas você tem que ter controle disso, né? Porque quando você parcela, você tá comprometendo as cotas dos meses pra frente, né? Então é importante ter controle disso. Mas aí o que acontece? É a gente inverter o pensamento no sentido de eu quero fazer uma viagem no final do ano. Pra onde eu quero ir? Quanto custa? Aí, custa tanto. Ah, então vamos começar a juntar agora? Porque quando chegar no final do ano, eu tenho dinheiro pra viajar, pago em tudo, tenho que pagar, viajo sem preocupação. Ai, nossa, não posso gastar isso, porque não sei o quê. Pronto, você tá com o dinheiro ali. Entendeu? Por isso que eu falo, Ju, que controle financeiro é liberdade. É a liberdade de você gastar sabendo que pode gastar. Com consciência, né? A liberdade de você gastar. Entendeu? Porque o dinheiro, ele existe pra ser gasto. Não dá pra gente ficar juntando dinheiro por juntar. Entende? Por isso que a gente começa o planejamento pelos objetivos. Porque você precisa saber o que você quer fazer com aquele dinheiro. Seu dinheiro tem que ter porquês. Entende? Porque são seus porquês que te movem. Então, pra você conseguir que vai te motivar a executar, saber o resultado que você vai ter com aquilo. É execuções de força. E aí você precisa desmembrar. Então, quero fazer uma viagem. O que eu preciso pra conseguir viajar? Passagem aérea. Onde eu vou comer? Onde eu vou dormir? Quais passeios eu vou fazer? Certo? Como eu vou me locomover lá? Tá vendo que um objetivo eu quebrei em cinco coisas? E aí você define data pra fazer uma coisa de cada vez. Porque se você não faz isso, aí é a hora que você vai usar post-it que é uma beleza. Porque se você não faz isso, nossa, deixa eu sentar pra olhar o negócio da viagem. Aí você olha a passagem, passa porquê, você já tá olhando o hotel, aí você, nossa, mas onde é que eu tenho lugar pra comer? E aí você pesquisa, tu não decide nada e não sai do lugar. Eu já olho o pacote ao Inclusive com transfer. Mas tá tudo bem. Então, o que que acontece? Pega uma batata. Uma batata normal. O que vai acontecer? Você pegar a batata e jogá-la inteira dentro da panela ou se você picar a batata em comida? Você pega essa batata e pica ali em cubos, ela vai cozinhar muito mais rápido. Entende? Então, com os seus objetivos, é a mesma coisa. Se você pega os seus objetivos e quebra eles em tarefas, você consegue executar muito mais rápido, você consegue executar de uma forma muito mais leve e você consegue ver a sua evolução. se você, principalmente quando a gente tá planejando alguma coisa pra longo prazo, se for alguma coisa que você vai ver o resultado só daqui um ano, dois, nossa, a chance de você desanimar no caminho e parar de executar é muito grande. Quando você quebra em pequenas tarefas e vai dividindo essas tarefas ao longo do caminho, você tem uma sensação de realização. Então, aquela satisfação de fazer ter o resultado, você começa a ter mini resultados. Então, você vai ter pequenas vitórias, né? Pequenas vitórias pelo caminho. E é importante que você se contense por essas vitórias. E isso vai te ajudar a executar. Entende? Tira do campo das ideias, traz pro campo da ação. Sabe a diferença? Sim. Mas agora, eu vou aproveitar essa invasão que a gente fez aqui, que é a invasão estar aqui na minha frente agora, sabe? Estou escutando o conversinho aqui. E aí, eu queria saber de você. Porque você já falou que você se planeja, você executa, consegue seguir direitinho ali. Mas o que é a maternidade? Como que... O impacto disso, né? Porque, pra mim, a maternidade foi assim, revolução. Mudou tudo. Até o que eu planejava durante um tempo eu parei de planejar também. Porque quando adianta planejar, não vai dar mesmo. vai acontecer isso, minha filha, vai ficar doente. Se eu planejar uma reunião, vai dar não sei o quê. Deixei pra lá. Deixei a vida me levar. Por seguida. Nini, como é que você faz? Como você faz? Olha só, as pessoas têm a falsa impressão de que eu dou conta de tudo. Dou conta de tudo que eu tenho que fazer. Ó, gente, eu estava gravando criativo pra anúncio domingo onze horas da noite. Você tá entendendo? Que é a hora que o meu bebê tava dormindo. Eu não dou, não dou mesmo. Ninguém dá, Ju. As pessoas, as mulheres parem de se cobrar isso, pelo amor de Deus. Ninguém dá. Entendeu? Se alguém, alguma mulher que você conhece, que você acompanha no Instagram, fala que dá conta de tudo, ela está mentindo pra você. Não pode parar de seguir, porque é mentira. Não pode parar de seguir, porque é mentira. Ô, Ju, uma coisa fundamental pro planejamento, fundamental, sendo mãe ou não sendo mãe, é a flexibilidade. Então, não é que você não vai se planejar, você vai se planejar, mas você tem que se planejar mantendo o seu planejamento flexível e de acordo com a realidade que você tá vivendo naquele momento. Então, é claro que antes de eu ter filho, o meu bebê tá com cinco meses e meio. Gente, você tá entendendo? Você tá no auge da dependência da mamãe. Entendeu? Agora, nós vamos começar a introdução alimentar pra honra e glória do Senhor, porque até esse momento é só o meu peito. Ok? Ai, que saudade. Só que não. Fica assim, gente, vou falar, quero desanimar quem não é mãe, mas... Eu amo amamentar, só que realmente é um negócio que priva muito a mulher. Tira completamente a liberdade da mulher de fazer qualquer coisa. Se eu tiver que ir no sacolão, tem que contar operações de guerra. também que eu tenho experiência em logística, não é verdade? Então, assim, não tem como, olha só, mãe empreendedora, trabalho em casa, né? Não dá pra ser planejamento, não dá. Se eu não tiver planejamento, eu faço nada. Aí eu não faço nada. Eu me planejo, só que de forma flexível. Então, de uma forma que eu consiga movimentar as coisas. o planejamento, ele ajuda até a lidar com os imprevistos. Porque quando você se planeja, você tem ele organizado, certo? Tudo que você precisava fazer naquele dia. Só que se alguma coisa meio que ficou doente, não quer sair do colo, alguma coisa, porque tem disso, né? Tem disso. E aí, o que você faz? Você já tá ali organizado, tudo que você precisa fazer. Você sabe exatamente o que você precisa movimentar. Entendeu? Se você não tem aquilo planejado, você consegue saber o impacto, sabe? Então, poxa, o que eu tô deixando de fazer? Ah, eu tô deixando de fazer isso aqui, que tá programado pra hoje. Beleza, como é que eu vou reorganizar isso daqui? Eu tô imaginando uma pareidinha cheia de postiche, assim, aí aquele dia, tem que fazer isso, aí o menino no peito, passou mal, deu banho, sei lá o quê, aí tá arrancando os postiche, não dá, não dá. Mas é exatamente assim. Gente, eu falo pra vocês, a minha vida não é isso daqui mais, era isso daqui antes do meu bebê nascer. Eu estou aqui, porque o pai da criança está trabalhando de casa hoje, tá lá agora mesmo o momento da criança, você tá vendo? Porque o meu dia a dia não é isso daqui, o meu dia a dia é isso mesmo, é lavando uma vasilha com o bebê no carrinho, você vai empurrando, balançando o carrinho com o pé, pra criança acalmar e cantando musiquinha, é assim, entendeu? Eu tava, cara, eu tô fazendo um curso que teve um dia que eu tava com o menino no peito, uma mano, o caderno apoiado na outra perna e o celular ali apoiado na garrafinha de água. eu já fiz isso demais, já fiz isso demais, ainda dando comida pro outro, que a diferença dos meus é de um ano e dois meses. Então, um era bebezinho, pois é, um no peito, dando comida pro outro e vendo um curso aqui. Isso, mas é isso, as pessoas acham que a gente é mágica, que a gente tem alguma coisa mágica, que o nosso bebê é mágico, não é não, gente? Exato, é o mesmo perrengue, é o mesmo perrengue, só que se eu não fosse, se eu não me planejasse, entendeu? Então, eu sinto em algum momento do meu domingo, sabe? Eu gosto de sentar, eu uso o planner, que aí pra planejar essas coisas, sem ser dinheiro, eu gosto muito de papel, que aí o escrever realmente me ajuda muito. Quando eu tô falando de dinheiro, aí eu gosto de planilha, então eu não anoto mais no papel. Mas aí eu vou planejar a minha semana e outra coisa, antes eu planejava a semana inteira, dá pra planejar a semana inteira? Já não dá, você planeja dois, três dias, entendeu? Gente, criança é um negócio que pode acordar virado. É. E aí você acha que você vai conseguir fazer um monte de coisa naquele dia, a criança acorda virada, não quer dormir nem acorretada, entendeu? Isso aí não vai fazer nada daquilo que você escreveu. Pega no final do dia, a hora que o menino dorme, você vai fazer o que precisa ser feito naquele momento, entende? Aí é a hora de saber definir as prioridades também, né? O que é a prioridade ali, né? Então, o que dá pra remanajar, beleza. E aí é o que eu falo da ter flexibilidade e conhecer a sua realidade. Então, hoje, por exemplo, a gente tinha que levar ele ao médico e eu sabia que o resto do dia o meu marido ia trabalhar de casa. Porque ele tem uma empresa também, mas a empresa dele é fora, não é aqui em casa, né? Tem um local físico. Então, eu planejei de fazer coisas hoje que eu preciso de alguém estar com ele pra fazer. Tipo, aqui, gravar aqui com você. Entendeu? Eu me planejei pra fazer isso. Preciso gravar uns vídeos também pro lançamento que eu vou fazer. Então, me organizei assim, amanhã eu vou fazer isso, já que eu vou ter gente aqui comigo. Amanhã, eu vou estar sozinha com ele durante o dia. Então, eu vou planejar de fazer coisas que eu preciso de alguém olhar ele? Claro que não, gente. Não é a minha realidade mais, entendeu? Eu vou planejar coisas que eu consigo fazer com ele no colo. Então, consigo assistir uma aula do curso, consigo responder a aluna minha pelo celular, entendeu? Vou fazendo assim. Consigo escrever ideias, pego, escrevo, pego um caderno, eu tenho um caderno também que eu gosto de deixar muito, também às vezes lá no quarto. E vou fazendo assim. E aí, o que acontece? quando a gente vira mãe, a gente aproveita a ser produtiva num nível que é fora de sério. É. O que a gente faz em 15 minutos é surreal. Exatamente. Porque eles são raros. É. Então, a gente começa a ficar mais esperta também. Então, a verdade é essa. Então, às vezes eu boto o papeitinho dele aqui do meu lado e boto ele ali brincando com os brinquedinhos dele. Entendeu? Ficou ali e eu tenho que trabalhar. trabalho com a dor. Faço, tem que fazer, faço, tem que fazer. Pode ser 15 minutos, mas nesses 15 minutos eu vou produzir como ninguém. Nem a gente acredita, né? Nem a gente acredita, você se dá um papinho e eu falo parabéns. Brilhei. E isso é importante, Ju. É a gente olhar no final do dia no espelho e falar assim, mulher, você é incrível. Você está de parabéns. Você é maravilhosa. Belinda, gente. Porque ser mãe é impossível. Ser mãe é impossível. Mas a gente consegue mesmo assim. Pois é. Pois é. Eu não sei. As contas é, é, as contas é bom. É bom. A gente se destabela, a gente se destabela. Eu viro pra ele, ele está rindo. Eu posto direto nos stories, entendeu? Eu boto o menino Igual agora. Essa interrupção, que o professor me dá um beijinho. Como é que você fica brava? Pô, pode me dar um beijo? É bom. Vem assim. Henrique chega pra mim e abre aquele sorriso banguela. Tipo, a minha pessoa favorita no mundo chegou. É incrível. Uma recompensa incrível, né? É difícil e é maravilhoso na mesma medida. O que eles falam é pura verdade. Todos os clichês de eternidade são verdade. É. Todos são verdade. A gente quer fugir, mas quer levar os filhos na mala. É tudo verdade. É tudo verdade. E foi uma gravidez planejada, né? Eu me planejei pra engravidar. A gente preparou a nossa vida. As meninas não. Claro que não. A minha, ó. Opa! De novo. E o povo me fala assim, nossa, mas que coisa boa que você fez. Teve os dois tão pertinhos, né? Você vai criar a chance. Eu falei, foi ótimo, mas se quisesse não vinha assim. No caso, você tem que parabenizar Deus, porque não fui eu não. Entendeu? Vou parabenizar Deus, porque foi ele. Ai, ai. Eu penso em ter, eu quero muito ter outro, sabe? Quero muito, né? Eu já, nossa... Ah, eu tive uma gestação muito tranquila, né? Eu me preparei mesmo pra viver esse momento, né, Ju? Porque pra mulher era uma mudança muito grande. Muito grande. Eu também, de mim, eu estava super tranquila. Eu fiquei só três meses no hospital. Jesus tem misericórdia. Segundo, eu queria nascer. Uns quatro meses, eu queria nascer, aí a médica falou, você vai ter que ficar em repouso absoluto, no hospital, ninguém sabe por quê, não me explicaram por quê. Sei lá, a minha menina ficou com a minha mãe, ela estava com um ano, aliás, um ano, ou um ano, não lembro mais. e aí foi assim, sei lá, de molho. Pois é, e você vê, olha só como flexibilidade do planejamento, e aí a gente acha que, ah, mas ela é planejada, ela já é assim, pra ela é fácil. Não, não é, gente. Eu desenvolvo e eu choro e eu quero desistir, igual todo mundo, sabe? Eu, né, pense eu, pessoa planejada, porque por muito tempo, muito tempo, eu era planejada e controladora. Porque a pessoa que ela se planeja, ela tende a querer controlar as coisas. E o planejamento, isso eu aprendi com a maturidade, não é sobre controle, é sobre prepare. Então, a gente se planeja pra tentar se preparar da melhor forma pro que vai vir. Mas a gente não tem controle do que vai vir. De jeito nenhum tem. Planejando ou planejando, não tem controle. Então, eu sempre quis ter um parto natural, mesmo antes de engravidar. Eu queria viver essa experiência, sabe? E, planejei, planejei pra encerrar os meus processos de mentoria que eu tinha em andamento antes do neném nascer. E daí ia ter umas três semanas, sabe? Pra eu ficar tranquila, só produzindo conteúdo, né? E tudo mais. Só que quando eu completei 37 semanas, eu fui diagnosticada com pré-eclâmpsia. e a pré-eclâmpsia, você não pode ficar, né? Como que resolve a pré-eclâmpsia? Parto. E como eu já tinha acabado de completar 37 semanas, ele já não era prematuro mais. Então, a minha médica falou assim, vamos precisar induzir o parto. Ô, Ju, pra qualquer mãe, você já, né, você já pensa, pensa, de primeira viagem, você já fica, meu Deus, né, super preocupada. Pra uma pessoa que é tão planejada quanto eu, você já começa a falar assim, bagunçou todo o meu esquema. Entendeu? Bagunçou todo o meu esquema. Por quê? Eu comecei a sentir dores de cabeça, eu tava enchendo muito mais do que o normal, e aí, foi numa quinta-feira de manhã que eu saí o resultado de um exame de sangue que a minha médica tinha pedido a mais, e aí, ele sugeria uma possível pré-eclâmpsia. E eu lembro que ela falou, ela me ligou e falou, e aí eu falei assim, oi? Como assim? Não, você não tá entendendo, né? Não. Tá tudo escrutizado. Não, não, não. Entendeu? E eu tava preparada pra esperar até quando ele quisesse nascer. Entendeu? Então, se fosse até 40, 41 semanas, eu tava feliz, tava tudo bem. Tava cansada, né? A gente fica muito cansada no final, mas eu tava tudo bem. E aí, ela, eu comecei a chorar, né? Quinta, foi uma quinta-feira da seta, tomou um café com meu marido, comecei a chorar, e tudo mais, fiquei muito abalada e tal. Ela falou assim, ó, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um outro exame que é ainda mais específico pra gente tirar a dúvida, mas a chance de dar positivo pra pré-eclâmpsia é muito grande. E aí, fazendo esse exame, a gente vai induzir, e não vai, isso não vai ser um problema pra você ter o seu parto natural, você não precisa ter cesárea por causa disso. A gente vai só induzir o trabalho de parto, mas você pode ter o seu parto do jeito que você queria. Ok, isso foi na quinta-feira de manhã, comecei a fazer um exame que dura 24 horas, você vai fazer xixi num potinho por 24 horas, não sei o quê. Na sexta-feira, que eu completei 37 semanas, eu voltei nela na tarde, fui na médica, o resultado ainda não tinha saído, mas ela falou assim, ó, vamos nos preparar, porque a chance é grande. E aí, a gente confirmando o diagnóstico, amanhã a gente vai internar com você, porque a pré-eclâmpsia não pode esperar, senão ela pode agravar muito, né, ela pode desenvolver uma síndrome muito séria. E, e aí na hora eu pensei, como assim? Não, gente, não tô preparada, calma, calma, aí você, tipo, gente, a mala, não tem mala, entendeu? Não tem post-it pra isso, não tem post-it pra isso, não pode. Eu não tava preparada pra ter uma criança nessa casa esse final de semana, gente. Tem que ir, calma, e meus atendimentos? Aí você já começa a pensar, não, na semana seguinte eu ia finalizar os atendimentos. Não, calma, e meus atendimentos? Não, pera, eu não produzi conteúdo. Não, pera, gente, não, calma, entendeu? E aí, o que que acontece, Ju? O que que, né, o aprendizado trouxe pra mim nessa questão da flexibilidade, do planejamento e de ressignificar o planejamento pro preparo e não pro controle. Eu me desespero, igual todo mundo. Eu fico frustrada, chateada, choro, sabe? Penso, não, que saco, não é pra ser assim, entendeu? Igual todo mundo. Eu preciso de um tempo pra processar. Todo mundo precisa de um tempo pra processar. E, às vezes, o que a gente acha é que a gente não pode precisar desse tempo. Não. Pra eu ser uma pessoa melhor, ó, eu tenho que receber uma notícia dessa e ficar de boa e achar que tá tudo bem. Não. Chora. Desespera. Tá ok. Entende? Respira. Processa. E aí, você reajusta a rota. Entende? Então, ela tá assim, já se prepara. Ok. Saímos da consulta médica à tarde. Então, o que que nós vamos fazer? Agora, nós vamos organizar a vida. Já liguei pra minha mãe, e falei assim, mãezinha, vou pegar a senhora e travar ela pra casa e me ajudar. Meu pai começou a chorar desesperado. E aí, a gente, aí eu fui. Vamos arrumar a mala. Eu tenho duas cachorras, minhas meninas. Então, vamos organizar as coisas das meninas, comida, ração, não sei o que, pra deixar lá na casa da minha sogra, né? Pra elas ficarem, não sei quantos dias vão ficar no hospital. A indução pode ser rápida, pode não ser, né? Ela me falou que a gente poderia ficar alguns dias. E aí, fui, liguei pra depiladora e falei assim, em quintal, eu preciso depilar, que eu vou parir meu menino amanhã. Ah, não. Fui sete horas da noite na sexta-feira com a depiladora. Fui fazer minha unha, eu mesma em casa, Ju. Barrigo dona, barrigo dona. Ah, não, meu Deus. Eu dobrando a perna pra cima, assim, barrigo dona, aquela barrigo... Vou fazer minha unha, vou fazer... Vou receber meu filho de unha, que ela era importante pra mim. Entendeu? Na hora que você tem que escolher o que fazer, você precisa saber o que é importante pra você. Sabe? Então, era importante pra mim. Eu queria, eu queria, sabe? E eu fui fazer aquela coisa toda, ainda muito aflita, mas fui fazer o que eu precisava fazer, entendeu? Quando foi onze horas da noite, saiu o resultado. Eu estou atualizando o aplicativo do laboratório. Quando foi onze horas da noite, saiu o resultado. Na hora, eu mandei no grupo pra minha equipe médica, elas estavam todas me esperando pra saber se realmente a gente ia internando dia seguinte ou não. Ela falou, Carol, é isso, pré-eclâmpsia, nove horas da manhã, amanhã a gente se encontra no hospital. E aí, pronto, a gente reajustou, tinha que reajustar e tudo mais. E aí, eu acussei a dormir, tive muita dificuldade de dormir, porque, né, tava tensa, tava preocupada, tava desesperada, aquela coisa toda. Fui fazer uma oração com o meu marido, falei assim, nós vamos sair da nossa casa amanhã e depois, quando a gente voltar, a gente vai voltar com o nosso filho. E é isso. Dormir, quando eu acordei, aí eu acordei melhor. Aí eu já acordei, porque aí eu me permiti processar, entendeu? Processei o que eu tava passando, processei que as coisas não seriam da forma que eu pensei que seriam. Aceitei, porque é difícil a gente aceitar nessa hora também. E dormir, rezei, fiz oração e dormi. E aí, chorei. E aí, quando eu acordei, pensei, então, é isso. Vamos ali, parir essa criança. Entendeu? E fui, e foi ótimo, né? Foi difícil. Eu fui ali, pariu o menino, já volto, peraí. Não, você tinha que ver eu chegando na maternidade, porque eu induzi o parto, então eu cheguei com zero dor. Entendeu? Gente, saí de casa, aí tomei um banho, aí a gente foi deixar as meninas na minha sogra, aí fomos no supermercado, minha médica falou, compra coisas gostosas de comer, leva, não sei o que, fomos no supermercado, não sei o que, aí a gente chegou na maternidade, cheguei na recepção, oi moça, tá joia? Então, eu vim parir. Vim parir. Na hora que o bicho pegou, o bicho pegou, né? Pelo amor de Deus, tira, tira, tira. Só quer que saia a criança, na verdade, mas tira o meu paro natural, natural, a experiência que eu queria, né, e tudo, mas não foi da forma que eu planejei que as coisas aconteceram. Depois eu tive que retomar, né, atendimentos um pouquinho mais cedo, para encerrar os processos de mentoria que eu precisava encerrar, na, 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 aquela coisa toda, mas foi, e é a vida, entende? Então, o planejamento, ele é sobre preparo, sabe? Eu já tinha organizado tudo que eu precisava fazer. Eu e meu marido, a gente usa o Trello, né, não sei se você conhece o Trello, a ferramenta de planejamento, que é bem legal. Então, a gente tinha um Trello compartilhado de coisas que a gente precisava fazer antes do bebê nascer. Entende? E quando eu me vi naquela situação, poxa, o bebê vai vir três semanas antes do que eu esperava que ele viesse, eu vou ter que escolher. o que que eu vou, o que que realmente, o que que é a prioridade? Sabe? Eu gostaria de fazer tudo isso aqui antes dele nascer. Não vai dar, ok? E foi tudo muito rápido, né? Foi tudo muito rápido. Com dois dias do diagnóstico, eu tava no diagnóstico confirmado mesmo, horas depois eu tava no hospital. Então, eu defini, isso aqui não vai dar, isso aqui vai ficar pra depois, isso aqui vai ficar pra depois. Você vai selecionar o que vai dar pra fazer. a gente faz o que dá pra fazer dentro do que é importante pra gente, pra nossa família, pros nossos negócios, mas tudo não vai dar não, a gente faz escolhas. E qual que é o negócio? Quando a gente faz escolhas, a gente faz um monte de desescolhas junto. Quando a gente escolhe uma coisa, a gente deixa escolher várias outras. E tá tudo bem, você só precisa conseguir viver em paz com as suas escolhas. mas nós fazemos escolhas o tempo todo. Como mães, como donas de um negócio, o tempo todo, né? Realmente, não dá pra fazer tudo. Mas a gente faz o que precisa ser feito da forma que dá pra fazer. É, verdade, verdade. Carol, te contava coisa, você me encerrou agora. Porque o papo está tão bom, tão bom, sabe? Que a gente já, a minha ideia precisava era reduzir um pouco o tempo do podcast, falar, não consigo, não consigo, eu não consigo parar de começar aqui. eu fiz as pessoas fazer perguntas e agora, não, não vou fazer pergunta, não, só quero bater papinho, é isso. Como que eu faço com essas perguntas agora? Não dá pra fazer pergunta. Faz as perguntas, são muitas perguntas? Meu Deus, deixa eu ver aqui, ó, é, deixa eu achar que são os, pode responder rápido também, né? Não sei se é uma resposta. Tem a pessoa que também já fala muito, né, gente? Eu vou resumir. Vai. Vamos lá, ó, uma pergunta está assim, ó, como definir um prolabore? Uma primeira opção, eu defino um valor e corro atrás do faturamento maior e o que passar fica na empresa, por exemplo, eu quero 8 mil e o que passar fica pra empresa. Ou, a partir do faturamento, eu defino uma porcentagem de quanto que eu vou tirar em cima dele. por exemplo, eu vou tirar 10% do faturamento pra empresa. Então, se eu receber 10 mil, mil fica pra empresa. Se recebo 8 mil, tiro 800 pra empresa. Eu entendi. Então, olha só, toma cuidado, só precisa tomar cuidado com esse raciocínio de, ah, quanto que eu quero ganhar? Quero ganhar tanto, aí eu tiro, e o resto fica pra empresa. É o contrário. o dinheiro é da empresa, não é seu. A empresa que vai te dar um pedaço. Então, quando você vende, o dinheiro é da empresa. É do negócio. Independente você ter CNPJ não, não, tá? Por isso que precisa ter contas bancárias separadas. Precisa separar o dinheiro. Isso é fundamental, necessário. Não tem como levar um negócio saudável sem isso. Precisa separar o dinheiro contas bancárias separadas. A empresa vende o dinheiro é da empresa. A empresa tem os custos dela pra pagar, as contas dela vai pagar. Então, ela vai pagar as contas dela e o que sobra? Lucro. Esse lucro, uma parte fica na empresa pra você reinvestir no seu negócio. E a outra parte é sua, como sua remuneração. A forma mais saudável de você calcular o seu salário, a forma mais saudável pra empresa, e aqui a gente tem que pensar o seguinte, Ju, tudo que você faz tem que ser pensando na prosperidade da sua empresa, na saúde da sua empresa, porque ela é o seu patrimônio, né? Então, você precisa que ela cresça forte e saudável. Eu falo que a empresa é igual um filho. Você tem que fazer o que ela precisa que seja feito pra ela crescer forte e saudável. Não é o que você quer, nem o que você gosta. É o que precisa. Entendeu? Então, quando a gente fala de salário, qual que é a forma mais saudável? Uma parte fixa, menor, que é o pro labore, e o resto, você vai tirar um percentual, uma participação dos lucros. Entende? Entendo. Que aí a maior parte da sua remuneração vai ser de acordo com o lucro que a sua empresa der. Você ganha dinheiro se a sua empresa der dinheiro. Se a sua empresa não der dinheiro, você não ganha tanto. Dessa forma, é mais saudável. Por isso que você precisa ter os seus gastos pessoais sob controle também. Entendeu? Ficou respondido? Ficou. Já me ficou. É porque, assim, como é uma dúvida minha, eu preciso saber se é exatamente. Eu posso deixar aberto também para você, né? Pode, pode. Pode me chamar. Fala no Instagram e me chama. Então, tá. Porque a outra é assim. Se eu incluir tudo o que preciso para formar meu preço, os custos em geral, o preço fica muito alto. E tenho receio de não conseguir clientes. Eu já estudei formação de preço e trabalho hoje com valores abaixo do mercado, ainda que tenha sido aconselhada a não trabalhar dessa forma. Como formar um preço compatível com as minhas necessidades e com o mercado para sobreviver e não perder clientes? Olha! Não quer mais nada, não? Ai, gente! Tô brincando. O que que acontece? Preço é delicado, né? Eu vou dar uma aula gratuita no Instagram amanhã sobre isso, mas provavelmente esse podcast vai sair depois da aula, mas não tem problema, tá? O que que acontece? O preço, ele é delicado. Você tem que entender o seguinte. Não tem como você definir um preço sem você definir uma quantidade mínima de vendas. Um cliente não vai pagar todos os seus custos. Certo? Isso é o que em muito lugar que ensina preço não ensina. Não tem como formar preço sem definir a quantidade mínima de clientes. Não tem como. Entende? Nenhuma empresa sobrevive de um cliente só, porque senão você realmente vai ter que cobrar muito caro desse cliente. Agora, olha só. A gente tem alguns poréns aí na fala dessa pessoa. Porque o que acontece? Estou cobrando valor abaixo do mercado. Então, pera. Se tem gente no mercado cobrando mais caro que você e vende então, não necessariamente aquele preço ali está alto para o seu cliente. Seu cliente já está acostumado a pagar aquele valor. Então, você vender mais barato, Ju, não é que não pode, mas tem que ser uma estratégia. Você está começando agora? Uma estratégia de entrada. Exato. E o que você precisa fazer? Você precisa fazer o cliente ver o valor naquilo que você está entregando. Então, quando você vende, você vende a experiência. Você não vende o produto. Você vende a experiência. Porque o cliente valoriza a experiência. Quem valoriza o produto é você. Porque você conhece o produto. Então, eu não vendo mentoria. Entende? Não adianta eu tentar vender a mentoria. O que eu vendo é o que ela vai conseguir alcançar com a mentoria. Isso muda a percepção de valor do seu cliente sobre o seu produto ou o seu serviço. Entende? Então, você tem que considerar todos os seus custos. Sim, tem que considerar. Está certinho. Só que tem custos que você não consegue atribuir por cliente, certo? Tipo, energia elétrica, aluguel do seu escritório, se você tiver escritório. É um custo fixo. tendo ou não tendo cliente, você vai conseguir. Você não vai conseguir. Quanto que é o meu aluguel por cliente? Cara, é algo que não tem como você definir. Então, você precisa ter um número X de clientes que vai te ajudar a pagar esses custos fixos. Então, às vezes, se o valor que você chegou, aí assim, né? É uma coisa um pouquinho complexa, né? Mas só para ver se ela entende, o valor que ela chegou, se ele está alto, talvez você precisa vender uma quantidade maior para você conseguir diluir mais esses custos que são fixos. E aí, o preço para o cliente não vai ficar tão alto. Agora, cuidado, por quê? Quem está achando o preço alto é você ou o cliente? Porque o medo de colocar o preço e não vender é muito normal. Mas, se você já tem uma média de mercado que o cliente está acostumado a pagar por um produto ou serviço parecido com o seu, aquele preço já está na cabeça do cliente, já está acostumado a pagar esse valor, por que você não vai oferecer mais barato? Entende? Então, é perder o medo. Você tem que confiar no seu trabalho. Seu trabalho é bom? Seu produto é bom? Você entrega o que você promete? Né? Ou se for uma estratégia de entrada também, para entrar no mercado, ela pode aumentar aos poucos também, né? Exatamente. Só que aí a quantidade de vendas tem que compensar, entendeu? A quantidade de vendas tem que compensar. Deixa eu passar para a próxima aqui, porque, ó, qual é o momento para abrir um escritório? O que tenho que ter de dinheiro? Por exemplo, duas vezes o valor da despesa total? Três vezes o valor da despesa? Então, depende muito do seu negócio, do seu tipo de negócio, né? Porque tem negócios que exigem que você tenha um escritório. Então, você tem que pensar na urgência, sabe? No impacto que eu tenho para o seu negócio. Eu atendo online, eu tenho meu escritório aí na minha casa. Eu tenho a urgência, eu posso até querer, tá? Porque você pode querer o que você quiser para o seu negócio. Eu hoje não quero. Meu escritório aqui é o que eu quero desse jeitinho que está aqui. mas pode ser que eu quisesse. Aí eu quero ter um escritório fora e tal, me ver se eu sair para trabalhar e tudo mais. Beleza. Só que impacta hoje na entrega para o meu cliente? Não. Porque eu atendo online. Então, eu não recebo pessoas no meu escritório fisicamente. Então, qual que é o impacto para mim? Mínimo. Então, é algo que eu posso esperar ter uma reserva um pouco maior antes de fazer. Agora, se você, por exemplo, é nutricionista, você precisa para atender o cliente. Então, é algo mais urgente. É algo que vai fazer, inclusive, a venda acontecer, vai fazer o dinheiro entrar. Então, vai depender muito dessa necessidade. Mas o que acontece? É importante você ter a sua reserva de emergência, que é quatro vezes o seu custo mensal do seu negócio. Então, você pega o custo fixo do seu negócio, multiplica por quatro. Essa é a reserva de emergência do seu negócio. Ela vai sustentar o seu negócio em situações de emergência, em momentos de crise, pelo menos por quatro meses que você não vender. Então, antes de você dar um passo grande, é legal que você tenha essa reserva construída. Sabe? E o que acontece? Faz uma lista do que você precisa ter no escritório. Precisa de uma cadeira, precisa de uma mesa, precisa de um frigo barco, precisa de um sofá, precisa de um... Vai listar tudo. Quanto custa cada coisa? É aquele esquema dos objetivos. Quanto custa? Entende? Quanto que eu consigo separar por mês para poder juntar esse dinheiro? É a ideia da viagem. Primeiro, você tem o dinheiro e faz. Diferente de você fazer e assumir parcelas. Entende? Se você puder juntar o dinheiro necessário para aquilo, monta o escritório, aí você muda, beleza. Se for algo que realmente impacta nas vendas, como consultório, por exemplo, aí você vai precisar inverter. Então, depende do tipo de negócio. Entende? O principal, me parece que é pensar se realmente precisa. É essencial mesmo o escritório. Me parece. Exato. E aí você pode, na verdade, pode ser que nem tenha uma extrema necessidade, mas seja algo que você queira para a sua empresa. Seja algo que faça parte da visão que você tem do seu negócio. está tudo bem. Mas aí, se não é algo que está impactando hoje na venda em si, por exemplo, no atendimento, então é algo que você pode fazer mais programado, de forma mais tranquila. Entendeu? Entendi. 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 Então, essa aqui é mais objetiva. Tipo, a partir dos custos fixos da empresa, quantos por cento podemos colocar no preço de venda do produto para garantir o lucro? Isso é o que todo mundo quer saber. E muito lugar ensina assim. Pega o seu custo, coloca tantos por cento em cima que você vai ter lucro. Depende. Esse percentual, ele varia de preço da empresa. Por quê? Depende da quantidade que eu te falei. Entende? Pensa assim, Ju, você vende um produto a 100 reais. E aí, a margem que você tem, esse percentual de lucro que você tem nesse produto é 30%. Trinta reais. Quanto você tem de custo? Ah, eu tenho seiscentos reais de custo. Tá, beleza. Quantos trinta reais você precisa fazer? Percebe que se você, você tem seiscentos reais de custo. Tô simplificando pra caramba aqui, mas se você tem, se você tem seiscentos reais de custo, vendendo um produto você ganha trinta reais, trinta por cento não é o suficiente. depende da quantidade que você consegue vender comigo. É isso que eu faço na minha empresa. Na minha eu faço isso. A minha impressão 3D. Então, conforme tamanho da peça, conforme tempo que demora pra fazer, aí vai variando. A cada do preço é a quantidade. Entendeu? Só que as pessoas quando querem formar preço, elas buscam um percentual. Mas não existe um percentual padrão. Não existe. Se alguém falou pra você um percentual, ah, empresas de salão de beleza o percentual é tanto. Não existe esse padrão. Você tem que ir fazendo teste mesmo. É fazer teste. Ah, e se eu vendo a cem reais e eu ganho trinta reais em cada venda, quantas vendas que eu preciso fazer pra eu poder pagar os meus custos e ter o lucro que eu quero ter? Entende? Você vai se fazer simulação. Isso aí, mesmo se for um produto padrão, que, sabe, que tem um padrão no mercado, assim, é... Sim, porque a estrutura de custos da empresa pode mudar. Entendeu? É. É. Entende? Porque nesse caso aí eu sei qual que é a empresa. Por isso que estão me perguntando. Sem falar, mas pensa na empresa. É. Entendeu? Eu acho que eu entendo. Então, assim, o que acontece? É arriscado... Eu acho que aí nesse caso dela, o que pega mais é realmente isso que você falou, né? Mais a estrutura de custo dela do que esse cálculo de percentual de quanto você coloca. É, vai depender. Então, ah, o meu concorrente coloca 30%, eu vou colocar 30% também. Tá, mas o que que o seu concorrente tem de custo? E quanto que ele tá tirando de lucro pra ele no final das contas? Você não sabe. Às vezes, o custo de vida dele, às vezes, é uma pessoa que não tem filho, não é casado, não tem animal de estimação, ou seja, o custo de vida pessoal dele é muito menor que o seu. Ou seja, um lucro pra ele que é suficiente pra ele não é suficiente pra você, porque você é casado, você tem dois filhos, você tem casa pra você entender. Então, não dá pra você saber. Ô, Ju, a gente não sabe os gastos, a situação financeira de empresa nenhuma, a não ser que você esteja dentro dela. Entendeu? Às vezes, dentro dela você não sabe direito. Entendeu? É ou não é? É bem assim. Então, você vai fazer simulações, aí pode ser que você chegue num percentual que vai ser bom pra você. Ah, não, cheguei num percentual que é bom pro meu negócio. Só que esse percentual sempre vai depender da quantidade. Esse percentual, ele é bom desde que você faça essa quantidade mínima de venda. Entendeu? Entendi. Entendi. Carol, agora, normalmente, eu peço uma dica, mas você já deu dicas aí, né? Desde o começo. Então, vamos assim, numa novidade aqui, né? Dessa temporada, de 2022, você tá estreando aqui comigo, que são dicas culturais. Dicas culturais. Então, assim, é pra contar pra gente o que que você indica, assim, de um filme, seriado, um livro, ou uma música, um álbum novo que saiu, que te inspirou de alguma forma. Então, conta pra gente. Ó, então, eu tenho um livro que eu deixei aqui, que na verdade é um livro que nem fica aqui, e nem fica na minha estante de livros. Ele fica aqui. de tão apaixonada que eu sou com ele. O Jeito Disney de Encantar Clientes é um livro fininho e é um livro muito bom, sabe? Que fala justamente dessa, como a Disney faz pra ter um atendimento tão maravilhoso, pra conseguir encantar tanto os seus clientes. E você consegue aplicar em qualquer negócio. Entendeu? Essa metodologia deles. Então, é um livro muito legal de você ter e ler. É um livro bem, bem interessante. ele fica sempre aqui. Eu tô sempre consultando ele. Esse livro que eu te falei, o Mindset, também é um livro super legal, tá? Ele, quando chega no meio, ele fica assim, um pouco repetindo as coisas que não precisava. Mas a ideia do livro é muito legal. Entendeu? É muito legal. Ela abre um pouquinho a mente pra umas coisas. E um filme que eu quero indicar, que é da Disney, claro, é o Divertidamente. Ju, você já assistiu esse filme? Ai, amo. Amo. Esse filme não é pra criança, ela é pra adulto, gente. Vocês estão vendo? Não, não é pra criança. Esse filme, ele é tão maravilhoso. Ele é. Eu assisti esse filme por indicação da minha psicóloga quando eu tava passando pelo meu processo depressivo logo depois que eu casei. E esse filme mudou minha vida. Muito normal isso. Depressão, posso causar? Tô brincando. Tô brincando. É assim mesmo. A gente casa, a gente fica indo voltar pra casa da mãe pela música. E aí a gente fica muito... Exatamente. Mas eu assisti esse filme Divertidamente nessa época e ele mudou, mudou a minha vida. Entende? E eu peguei esse filme e transformei numa metodologia que eu chamo de Claramente Empreendedora trazendo isso como você usa isso dentro do seu negócio. Eu sou completamente apaixonada por esse filme. Então, Divertidamente assistam porque... Só assiste e me conta. Todo mundo que eu mando assistir o filme fala assim, Carol, o que é isso nesse filme? O que é isso? A Disney. Também amo. Também amo. Também adoro. Muito, muito mesmo. Eu acho que é um filme muito maravilhoso. Indico ele sempre. Bom, e agora manda um recado, um recado final para as empreendedoras que estão escutando a gente. Ai, gente, eu, cara, eu, quando eu comecei, eu falava de finanças pessoais separado também, sabe? Então, eu atendia também pessoas que não eram empreendedoras. Só que aí eu descobri que eu gosto de falar com a empreendedora. Entendeu? Eu gosto de falar com a empreendedora porque eu conheço a sua realidade, eu conheço as suas dificuldades, eu sei o que você passa aí no seu dia a dia. Eu já passei por muitas dificuldades que você passa aí, por isso que eu me tornei mentora, né, de mulher de empreendedora. Principalmente agora como mãe também, né? E agora como mãe com mais propriedade ainda, né? Então, eu quero te dizer que você precisa acreditar em você e acreditar no seu negócio antes de querer que as pessoas acreditem e comprem de você. Você precisa acreditar em você como dona do seu negócio. Você tem tudo que o seu negócio precisa para crescer e para se desenvolver. Você só precisa se capacitar, sabe? Mas você tem tudo que o seu negócio precisa porque qualquer coisa dentro de um negócio, além de ferramentas, além de números, é sobre decisão. Tudo no negócio é sobre decisão, muito mais do que técnica. E não tem ninguém que vai conhecer o seu negócio melhor que você. Então, não tem ninguém que vai conseguir decidir sobre o seu negócio melhor do que você. Então, começa acreditando em você que esse é o primeiro passo. Você é uma mulher foda, uma empreendedora foda. Se você é mãe, tenho certeza que você é uma mãe foda. Você faz o que precisa ser feito. É isso. Positividade e planejamento. Olá! Que lindo isso! E aí, assim, eu não sei, vai ao ar essa semana ainda, Ju? Eu tô pensando. Se eu precisar editar, se eu conseguir, sexta-feira. Se não, sexta-feira que vem. Tá bom. Só pra eu deixar aqui um convite, porque essa metodologia que eu criei do Claramente Empreendedora, eu transformei num treinamento gratuito que eu vou fazer de sete dias, do dia quatro ao dia dez de fevereiro. Então, quem quiser participar, tá super convidado. O link tá lá na vida do meu Instagram, que vai ser, sim, transformador. Só fala isso. Pois é, e passa os contatos pra quem quiser te seguir, quiser saber mais sobre as metodrias, sobre os cursos. Isso, só acompanhar lá, é arroba caroltavaresmalta. Não tem ponto, não tem vírgula, não tem enfim, não tem nada. E aí, lá também tem, você consegue entrar em contato comigo por lá, e lá no link da bio, tem lá também pra você se inscrever no Claramente Empreendedora. E tem um site também, né? Tem, tem um site. Só que agora, como eu tô em processo aí de fazer o Claramente, então lá o link tá só do Claramente. Dá pra você entrar e se inscrever no Claramente. Eu tô fazendo uma revisão do site também, tudo mais. Mas também qualquer coisa, vocês estão me chamando de direct, eu trago conteúdo no feed o tempo todo, eu dou aulões gratuitos ao vivo no Instagram toda quinta-feira, oito e meia da noite. Exato. Então, conteúdos que vão poder ajudar vocês o máximo que eu conseguir, sabe? Porque a maioria das empreendedoras que chegam até mim, elas estão passando por dificuldades financeiras dos seus negócios. Então, nem todo mundo vai conseguir investir numa mentoria. Então, eu venho trazendo coisas pra ajudar elas a pelo menos criar um respiro, sabe? Eu acho isso muito legal, eu acho isso muito legal, sabe? É uma preocupação, assim, uma vontade legítima, sabe? De ajudar. Porque tem aquela coisa aí, ah, eu quero muito te ajudar, compra esse curso. é um caso, então, não vou ajudar. É, então, assim, não que eu, né, dá o legal, a pessoa fazer curso também, todo mundo tem que viver. Tem que vender, todo mundo é costo, tem que vender. claro, mas é só porque, sabe, disponibilizar, assim, muita coisa, como eu vejo você fazendo lá, direto, sempre que é uma coisa. É, eu trago muito conteúdo gratuito, muito conteúdo gratuito. Tade, parabéns. E o claramente vai ser demais, gente, claramente vai ser demais, sete dias, eu vou falar uma coisa pra você, vai ser, ô Ju, você não tem noção do que eu tô preparando pra essas mulheres, você não tem noção. Ai, meu Deus, vou entrar lá, eu vou entrar lá. aí no final do treinamento eu devo abrir vagas pro meu, pra próxima turma do meu curso, mas quem também não quiser, não tem problema nenhum, treinamento gratuito tá aí disponível pra todo mundo e vai ter conteúdo que você aplicar pra ter resultado, né? Eu vou fazer essa impressão 3D bombar, minha filha, nas suas custas. Vem comigo, me segue que você brilha, já vou falar. Adorei. Carol, mas muitíssimo, obrigada. Amei, só amei essa conversa. É isso, gente, deixa a gente ficar falando aqui a vida toda, é que há uns duas horas que a gente tá falando aqui, mas tudo bem. E eu já falei, né, a minha intenção era reduzir o tamanho do podcast, mas acho que eu inaugurei, já pensei, ah, gente, ó, é o primeiro do ano, eu tava com saudade. É, inauguração, ah! Não pode. Vai, quando você estiver fazendo as coisas aí da casa, da empresa, você bota pra escutar. Pois é, vai fazer uma caminhada, aí vai escutar, tá cheio de dica, tá ótimo, né? Pois é. É, não, sensacional, amei, amei. Acho que eu vou prolongar todos agora, ao contrário. amei de verdade. Obrigada pelas dicas, obrigada pela disponibilidade, por arranjar tudo aí também, que eu sei que não é fácil com um bebezinho, né, pra organizar aí, pra conseguir participar aqui. Amei, amei. Muito obrigada. Eu também. Muito feliz. Obrigada, viu, Ju? Então, ó. Tô à disposição. Beijo, depois eu apareço lá no Instagram. Tá, a gente se vê. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. E muito obrigada também a quem escutou esse episódio. Espero que ele tenha ajudado a pensar um pouco na sua visão de curto e médio prazo pros seus negócios e pra sua vida também. Se enquanto você tá ouvindo esse episódio, se lembrou de alguém que pode gostar de ler esse conteúdo, indica a gente. Partilha nas redes sociais que isso ajude a ajudar cada vez mais pessoas. Você também pode saber mais sobre esse projeto do podcast no site empreendedelas.com.br Ver mais informações sobre o credorismo no blog, e também entrar em contato pelo formulário que tá lá. Bom, eu fico por aqui. Te espero no próximo episódio com novas histórias de mulheres sensacionais e muitas dicas de negócios. Assim, seguimos em frente, porque pra se aventurar nesse mercado, a gente tem que ter feito. Até daqui a 15 dias. E aí, eu vou deixar o que é isso? tchau? Tchau. Tchau. Tchau.